A minha oração é te pedir perdão É te pedir perdão É te pedir perdão A minha oração é te pedir perdão É te pedir perdão É te pedir perdão Perdoa-me Perdoa-me Perdoa As minhas fraquezas As minhas faltas As minhas dívidas Quebranta-me Transforme Vem me sarar Vem me sarar A minha oração é te pedir perdão É te pedir perdão É te pedir perdão A minha oração É te pedir perdão É te pedir perdão É te pedir perdão Perdoa-me Perdoa-me Perdoa As minhas fraquezas As minhas faltas As minhas dívidas Quebranta-me Transforme Vem, me será Vem, me será Vem, me será Vem, me será